e olha o princípio aí de rachadura aqui na parede ó começa a dar mais ou menos daqui ó perto da janela que perto desse armador errar até ali ó agora nós vamos cortar a parede e fazer botar uns ferros tipo amarrando a parede mais ou menos assim vamos lá vamos cortar aí mais ou menos o formato que é ficar e é isso aí agora nós vamos quebrar e botar o ferro aqui ó ferro passando e o ferro no meio até lá em cima já durou até aqui quase no metade da parede botar e já cortei os ferros já botei mais ou menos aí no lugar vocês podem ver agora é um estilo de massa concluído com sucesso ficou aí mais ou menos mas é o que dá né pra fazer cachorro começou a latir mas é o que nós tem aqui não sei quanto tempo vai dar o vídeo mas eu não sei tem ó você bota o ferro assim eu botei uma atravessada aqui eu não sei se vocês viram no vídeo botei outros assim ó fazendo uma costura para segurar pro lado e pro outro né aquela ponta ali ó outra aqui se outra que eu ia botar inteiro mas não deu muito certo né sei lá gostar do vídeo se inscreve aí deixa um gostei valeu